Agora, você não deu descarga e deixou o box aberto. Aí eu respondi assim, mas esse teu perfume, amor, foda. Ah, que isso, Manzi. Aí você quer das minas, né, velho? Também não tem como, porra. Aí como é que eu vou discutir com o cara, velho? Pô, Manzi, não pode dar esse segredo pra rapaziada, mano. Ah, mano, aí destruíram a cabeça de vocês. Eu e ela, a gente sempre foi muito bem-humorado. Então, vamos lá.